Música A bola chegando atrás, olha como para o Anthony Anthony do outro lado, carregou bem Trouxe para dentro o grande jogado, um chute, golaço Golaço Ria, camisa número 16 Faz um gol que valeu ingresso se alguém pagou Vitor, em alta intensidade Dos dois lados, o time da AMF A garotada vai destacar que é a equipe sub-20 E vai chegando, Rian bateu de garota e está lá dentro Gool da AMF É dele, Rian Leandrinho, número 4 O passe errado, Rian, cara a cara com o goleiro Rian, pintou, bateu e está lá dentro Gool Da AMF Pra deixar tudo igual, é dele Rian, camisa número 16 Escorou Puxa pra canhota, ajeitou Rian, bateu o rasteiro e está lá dentro Gool Gool da AMF É dele, Rian Camisa, número 16 O Minas O Minas perdeu em casa e venceu fora Olha lá o Rian, aprontando por cima do marcador Gol da AMF Finalmente aberto pra cara Depois de tantas e tantas tentativas Rian, ele deu um giro, parou a bola É uma consequência, né, do clima Olha lá o Rian, na cara do goleiro Bota o suarão Gool 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 O Def 20 vai ali no meio Olha o Anthony Torcediu, bonita jogada Se lembrou do marcador Ainda Anthony Abertura na direita pro Rian Trouxe pra dentro Uma bomba Gool 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 Sebe agora 3 contra 2 Excelente bola Marcos Aurelio Fechou o Luiz Silva E toma lá da cá Vem de novo Dos pés do Vitor Tentou na evolução Bateu e o gol Gool 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 Uma bola jogada aqui do lado direito, me pareceu o gol do Rian, a bola foi para o fundo do barbante, empata Futsal Anf, Rian camisa número 16, empata o jogo, deixa tudo igual Um para a equipe do Atlântico, um também para o Futsal Anf, gol do Anf, o Patrick, grande jogada aqui pela direita, joga a graça, olha o Rian, colocou o barbante, mas não aguardou Gol do F, Rian, uma baita jogada pela direita